Galera de 8BallPoke, quem fala é o Mairão trazendo mais um vídeo pra vocês, acredita que ele é nesse sorteio no canal, beleza? 10 milhões de fichas, mano, como que faz pra participar, mano? Primeiro você tem que tá inscrito no meu canal, beleza? Tem que tá inscrito no meu canal Você tem que deixar o like nesse vídeo aqui, mano É... tem que tá presente na hora que o sorteio, que vai ser às meia-noite O seu canal, ele não pode estar privado, tem que deixar público, porque senão eu não consigo ver se você é inscrito no meu canal E nem se você deixou o like nesse vídeo Feito tudo isso, faça comentário o seu nome e o seu WhatsApp aí no chat dos comentários, beleza? Você pode comentar apenas uma vez, caso comente mais de uma vez, não será válido, beleza? E tente estar presente na hora do sorteio, galera Isso é super importante, muitas pessoas perdem por causa disso, beleza? É nóis, um abraço, falou, boa sorte, fui!